Apaixonando os corações E o pior é que eu não sei dizer Não pra você Me ajuda a aprender a te esquecer Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Parou de aligar e não me iludir Que o lobby da sua vida era eu Prometeu me amar e não me amou Que o amor desapareceu Eu sei É a profissão da arte de fazer seguir E o pior é que eu não sei dizer Não pra você Me ajuda a aprender a te esquecer Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Eu não aguento mais me iludir Eu não aguento mais me iludir Pra me apaixonar por você Não precisou de motel Pra você me leva pro céu E a gente combinou Foi amor Foi amor Quando você me beijou Meu coração acelerou E o meu cobrido acertou E foi amor E foi amor E foi amor Foi amor Foi amor E 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 foi amor Quando eu dou frutas Chama navegar Chama navegar Chama navegar Chama navegar Chama navegar Não sei como explicar Qual mais dor Um olhar Pra me apaixonar por você Não precisou Não precisou de motel Pra você me levar pro céu E a gente combinou Foi amor Quando você me beijou Meu coração acelerou E o cobrido acertou Foi amor Foi amor E fui amor Foi amor Fui amor Foi amor E fui amor Foi amor Chama o nome do Zê Olha o meu parceiro Rian Lucas, o Radeirinho Eu pensei de correr atrás de você Pensei de explorar pra ficar com você E hoje sou eu que não te quero mais O coração vê se deixa de ilusão Porque eu não tô aguentando mais não Aguenta o treco aí no parceirão Essa pessoa tá fazendo a gente sofrer Mas você não tem nada a ver Deixa comigo que eu vou resolver Vamos beber cheia a cara E tomar toda gelada E curtir com a mulherada E curtir com a mulherada Vamos beber cheia a cara Vamos tomar toda gelada E curtir com a mulherada E curtir com a mulherada Olha a paixão Que eu sou isso por você E hoje sou eu que não te quero mais O coração vê se deixa de ilusão Porque eu não tô aguentando mais não Aguento o treco aí no parceirão Essa pessoa tá fazendo a gente sofrer Mas você não tem nada a ver Deixa comigo que eu vou resolver Como bebê encher a cara E tomar toda gelada E curtir com a mulherada E curtir com a mulherada Como bebê encher a cara E tomar toda gelada E curtir com a mulherada E curtir com a mulherada Chama-me o piseiro Eu sou da fazenda Ela é lá do parco eixo A rua de terra Ela só anda de jaguar Com o batijado Ela nas aulas de inglês Mas vou com ela Eu sou pra me cantar Eu sou da fazenda Porta chuva O lugar aonde ir Quando estou com ela Tudo isso na minha volta Já não tem valor Me vi no seu nome E me interessa nessa vida Não é o que eu penso E o que eu sou Deixa o raqueiro falar Se eu ouvir o que você quer ouvir E deixa o raqueiro aqui falar Se eu ouvir o que você quer ouvir E deixa o raqueiro falar Se eu ouvir o que você quer ouvir E deixa o raqueiro aqui falar Se eu ouvir o que você quer ouvir Volta na pega Alvinho pra você Fazendo ela lá do parvoê Na rua de terra ela só anda de jaguar Corro vaquejado, ela faz aula de inglês Mas tô com ela, isso pra mim tanto faz O porta-chuva, o lugar aonde ir Quando tô com ela, tudo isso na minha volta já não tem valor E me no seu nome, me interessa nessa vida Não tem sim o que eu sou Deixa o ragueiro falar E o seu ouvido que você quer ouvir E deixa o ragueiro aqui falar E o seu ouvido que você quer ouvir E deixa o ragueiro aqui falar E o seu ouvido que você quer ouvir E deixa o ragueiro aqui falar E o seu ouvido que você quer ouvir Música Eu sempre pedi tudo pra te agradar Eu sempre tava em casa e você não vai Para a madrugada te esperar Vai tomar uma e a gente se amar Eu sempre me indiquei a você Eu me entreguei a você Mas chegou ao ponto que não dá Você não vai mudar As suas consequências você pode carregar E eu tô solteiro Perrependo de peru Falei seu amigo Agora vou entrar em novo Eu tô solteiro Perrependo de peru Falei seu amigo Agora vai me dar valor Eu sempre pedi tudo pra te agradar Eu sempre tava em casa e você não vai Para a madrugada te esperando Vai tomar um banho e a gente se amar Eu sempre me indiquei a você Eu me entreguei a você Mas chegou ao ponto que não dá Você não vai mudar As suas consequências você pode carregar E eu tô solteiro Perrependo de peru Falei seu amigo Agora vou entrar em novo Agora vou entrar em novo Eu tô solteiro Perrependo de peru Falei seu amigo Agora vai me dar valor Música